Olá, eu sou Daniel Eduardo, seja bem-vindo ao Claquetes da Educação. E hoje teremos a alegria de conversar com Rafael Ferraz, ele que é da comunicação social, bacharel em comunicação social e licenciado em História. E a gente vai conversar um pouquinho sobre memória, preservação e história dos museus. Rafael, seja bem-vindo. Obrigado. Primeiro eu queria agradecer por estar aqui falando com vocês sobre um assunto tão importante que na verdade reflete todo mundo. Todo mundo tem a sua memória. Por que é importante ter a memória? A memória é o que significa a memória. Muita gente fala, por que eu tenho que lembrar de coisas do passado? É o primeiro questionamento que todo mundo tem. E é um questionamento que eu sempre escuto. Ah, por que eu tenho que estudar isso? Ou por que eu tenho que lembrar esse fato? Pra que isso? E você vê, assim, muita dificuldade na questão de ingresso nos alunos, nos cursos de História, ou mesmo na questão de interesse na pesquisa? Como que é isso? Não, nem seria a pesquisa. Seria o questionamento é, pra que eu tenho que estudar História? Qual o motivo do que eu tenho que aprender isso? Por que eu tenho que ter essa memória? Por que eu tenho que lembrar disso? Mas isso acontece tanto pra criança, jovem, adolescente? Qualquer pessoa. Por quê? Até, o que acontece? As pessoas, na verdade, elas desprezam a memória em muitos momentos, porque elas não veem o significado naquilo. Que é o que vai acontecer. O que é a História? Por que se estuda a História, né? Vou começar por aí, é legal. A gente estuda a História, né? Claro, porque muita gente vai questionar, ah, por que eu tenho que lembrar disso? Por que isso é relevante? Por que eu tenho que gastar meu tempo pensando no que aconteceu em 1889? Ou o que aconteceu em 1824? Pra que isso? Por que eu vou ler um livro sobre isso? Você tem que lembrar o quê? Que, na verdade, a memória vai fazer parte da sua vida do começo ao fim. Você sempre vai utilizar-se da memória. Ah, mas pra quê? O que eu ganho com isso, né? Aham. Na minha profissão, ou no campo que eu atuo. Sim. A primeira memória, ela é a sua construção. Você, hoje, é a base da sua memória. Por mais que você não se lembre, você é toda uma construção histórica do passado. Sim. Tudo que você pensa, tudo que você acha, tudo que você acredita, Por mais que você pense, ah, isso é uma coisa que eu construí eu mesmo. Não. Essa construção vem do quê? Da família. Talvez, não sei. Pode ser da família. Você tem que me contar. Pode ser da família. Depende. Tem gente que não tem convívio familiar. Sim. Pode ser do quê? De memórias afetivas. Pode ser de coisas que você aprendeu. Pode ser, ou seja, de coisas que você escutou de outros. Ou seja, da formação inicial. Seria mais ou menos isso. Não, nem a mesma formação. De uma memória falada. Que a minha avó contou, que o meu tio contou. Exatamente. Tá. A memória falada parece uma coisa assim, ah, eu não vou ficar escutando cantiga aí, ou coisas que as pessoas estão falando. Não, é. Só que a memória oral é a construção de qualquer indivíduo. Por quê? Quando você é criança, você faz o quê? Você escuta os outros. Sim, muito. Deve se escutar, né, gente? E você pergunta. Isso, apesar de ser um bate-bola entre você e seu pai, ou sua mãe, ou sua avó, ou seu tio, vai construir o quê? O que vai construir? Por que é tão importante isso? Vai construir o indivíduo que você vai vir ser. Sim. Ou seja, toda aquela construção que você teve, o que você escutou da sua avó, por exemplo, ah, não pode tomar leite com manga. Sim, sim. Por que será que, né? Leite com manga. Ela passou isso lá para as crianças. Mas foi falado. Sim. Por que que não podia tomar leite com manga? Ah, porque acontece isso, acontece aquilo. Ou seja, essas construções vão construir o ser humano que você é hoje. Sim. Ou seja, a memória, apesar de muita gente falar assim, ah, eu não tenho que pensar sobre isso, você tem que pensar. Por quê? Vai refletir o profissional que você vai ser no futuro, vai refletir o pai que você vai ser no futuro, vai refletir todos os aspectos da sua vida. Por exemplo, o que seria hoje uma representação da memória coletiva, que não é mais a sua memória, a memória dos outros, seriam os museus. O que é o museu, gente? O museu, ele, todo mundo fala, ah, é um museu, um lugar importante, tem que ser assim, tem que ser, não. O museu, na verdade, é uma coletânea do quê? Da memória coletiva de todos, sobre algum assunto. Sim. Pode ser um museu sobre isso, um museu sobre outro assunto. Qual a importância de um museu? Ah, eu vou me arrumar e vou no museu, no museu do Ipiranga, por exemplo. Que é aqui de São Paulo, né? Pra quem tá assistindo a gente em casa. Exatamente. Pode ser um museu da sua cidade, um museu do seu estado, ou o mesmo museu seu, sobre a sua vida. Ok. Falando aqui de São Paulo, a gente tem, em São Paulo Capital, mais de 100 museus em diferentes áreas. Você sendo um historiador, como você vê a questão da preservação e da memória nos museus atualmente? Ela tem ocorrido? É um processo ali engatinhando? Como que é isso? Eu acho que é um processo em construção. Tá. No caso, há já inúmeros museus, há inúmeros... Inclusive, o formato dos museus já mudou muito. Pra quem é dos anos 80, anos 70, lembra do museu mais... com o quê no museu? Com mais estátuas, com mais parte material, mais visível. Hoje, o museu, ele passa por mudanças radicais com as novas tecnologias. Pra bom, uns acham bom, outros acham ruim, mas é uma mudança pra ter o quê? Mais acesso. Hoje, pra você visitar o museu, ao contrário dos anos 80, anos 70 e anos anteriores, você não precisa nem estar mais no museu. Basta você acessá-lo, o museu. Sim, seria os museus online. É, museu online. Sim. E tem todo o acervo por imagem, tem o acervo escrito. Tem, aliás, um conteúdo gigantesco online. Ou seja, hoje se questiona, eu preciso ir no Museu do Louvre pra visitá-lo? Eu preciso ir num... Em qual museu hoje você tem acesso a tanta informação que você... Muitos museus você não precisa nem ir. Claro, a presença é importante. Mas você acha que a grande massa tem acesso a esses museus? Porque hoje a gente vê o número de acessos, por exemplo, num vídeo, numa plataforma digital. Ele é bem pequeno. Por que será que falta essa informação pro público? Não, eu acho que hoje, através até das redes sociais, os museus já estão nas redes sociais. Ou seja, o museu... Mas tem o acesso a essa questão? Então, o que acontece é o seguinte, é o que eu... Lá do início do nosso bate-papo, é a memória. Sim, o interesse pela memória. E a memória. Porque muitas pessoas, elas não têm, assim, o apego à memória, né? Ela imagina que a memória não é importante, que a memória não vai... Não fala nada sobre ela. Mas, na verdade, tudo que você faz, desde a hora que você acorda, é a memória. Ah, Rafael, por que a gente está falando isso? É um absurdo, imagine. Até o formato que você escova o dente. Vai lembrar, alguém te ensinou a escovar o dente. É. Já é a memória. Ah, e pra que escovar o dente? E aí, quando você fica adulto e vai ao dentista, o dentista reensina a escovar o dente, né? Ou seja, você vai escovar o dente... Ah, quem te ensinou? Ou seja, você vai arrumar a sua cama? Não vai. Você vai... Quem te ensinou? Quem falou sobre isso lá no passado? Ou seja, você falar sobre... O que você vai falar durante aquele dia? Olha, que profissão você vai ter na sua vida? Tudo isso... Quem te ajudou a decidir sobre isso? Quem vai te ajudar? Sim. A sua memória. Que memória é essa que nós estamos falando? É um livro que você... Pode ser uma memória de um livro que você leu. Ah, eu escolhi a minha profissão porque eu vi no Facebook um vídeo que uma jornalista falava sobre uma determinada profissão da qual escolheu, ou seja, é uma memória. Certo. Eu estou amando o papo, mas eu gostaria de falar sobre a questão de... Já que você está falando tanto de memória, todo mundo está falando hoje nas redes, é um assunto muito popular, a coisa de memória remota. Dentro da história, do estudo, até falando de uma maneira bem informal, como seria essa questão de memória remota? Isso existe, não existe? Sabe aquela coisa da criança que você lembra e tal? Com certeza. Inclusive em psicologia, estudado isso, em psiquiatria, inclusive em história, você acaba tendo que conversar com outras áreas. Por quê? Por exemplo, vamos falar um assunto bem polêmico, o racismo. O racismo, ele tem a ver com a memória? Claro. Muita gente acha que não, mas tem. Na verdade, a pessoa, ninguém, nenhuma criança nasce racista. Ela vai a... Como ela passa a ser um ser humano que não seria racista... Ele seria com tendências racistas. A partir da hora do que ele escutou, das memórias dele. Sim. Ele vai passar a ver como os outros adultos ao redor, eles agem. Como eles pensam. Às vezes um comentário de cozinha. Sim. Um comentário de... Da mãe conversando ali, tudo mais. Ou dos próprios... Do convívio familiar, ou do convívio do trabalho. Ou da escola. É que nem a... O que ele vai ser, o ser humano, nenhuma criança, ela tem um... Ela nasce zero. Sim. Ela não tem pensamentos nenhum. Ela não... Inclusive se você vai numa escola infantil, uma criança abraça a outra. Sim. Não há nenhum tipo de... Como diz no ditado popular, maldade, né? Acho que é por aí. Ela não foi construído... Ela não tem ainda aquela memória que ela acabou, né? Ela acabou de nascer, ela tá se desenvolvendo. Ou seja, ela não tem uma memória. A partir da hora que ela passa a receber do ambiente externo as memórias, as memórias que ela vai passar a ter, todo o conteúdo... Sim. Aí ela vai ser o quê? Ela vai receber conteúdo dos professores, conteúdo da mãe e do pai, conteúdo de todo o ambiente social. E isso vai gerar dentro dela o quê? Um arquivo. Um acervo. Um acervo. Sim. Que hoje nós diríamos, de uma forma assim, bem coloquial, o museu. Ok. O museu o que que é? É uma coletânea, né? De dados de determinado assunto. E dentro do museu, o quesito de preservação, como você acha? Ele tem ocorrido? Ele é um processo difícil? Porque, por exemplo, a gente tá falando aqui da cidade de São Paulo, tá? Pra você que tá me assistindo, nós estamos falando de São Paulo, capital. Mas nós temos, por exemplo, dentro do Brasil, vários estados. E ali, como que tem acontecido essa questão de preservação? Tem ocorrido efetivamente? Não tem? Conta um pouquinho pra gente. A preservação, quando você fala, é o quê? Ela tem um custo. Sim, que normalmente não é baixo, né? Preservar algo. Ah, aqui na Europa tá tudo preservado. Realmente. Mas tem um custo. Você preservar o seu próprio apartamento, às vezes você vê o custo que tem. Imagine um lugar que você vai precisar de todo um aparato, porque não é qualquer pessoa que vai preservar ou fazer a restauração de um prédio histórico. Tem custos. Ou seja, é uma discussão que ela já atravessa décadas e décadas. E hoje, com a digitalização, você consegue o quê? Reconstruir digitalmente várias coisas. Inclusive, você hoje, com várias ferramentas, já consegue enxergar uma São Paulo em 1891, uma São Paulo em 1810. Você consegue fazer um degradê de São Paulo, falando da cidade de São Paulo. Ou seja, você consegue digitalmente verificar como era a cidade nesses determinados momentos. Inclusive, tem até uma coisa que eu queria destacar, que é o rio Tamanduatei. É um nome complicado. Tamanduatei, né? Mas saiu. Ou seja, todo aquele trajeto do rio, hoje ele praticamente é subterrâneo. E a gente sabe disso por quê, né? E você vai analisar o quê? Que digitalmente você consegue fazer um estudo da memória, se vamos considerar, tratando especificamente da memória da cidade paulistana, da cidade de São Paulo, o que você consegue reconstruir digitalmente. Ou seja, precisa preservar a cidade inteira? Não precisa? Há muita discussão na internet, né? Tá bem acalorado, porque São Paulo tá passando por uma transformação violenta em bairros como Pinheiros. E aí eu tiro uma pergunta de dentro disso. Você acha que tá tendo uma descaracterização do centro? Então, a discussão é, qual o projeto da cidade? Qual o projeto... Aliás, voltando lá no começo, qual o seu projeto de vida? Sim. Qual o projeto de São Paulo? O que São Paulo quer ser? O que o determinado... O São Paulo, falar de São Paulo é muito grande. O que o determinado bairro quer ser? Você quer ser um bairro histórico? Você vai... Vamos derrubar tudo e mantém digitalmente aquele bairro como era antes? Moderniza tudo. E quem vai pagar a conta? Porque os políticos, eles sempre levantam esse assunto que eu acho interessante. Também como historiador. Que é o quê? Quem vai pagar a conta disso? Vai ser... Desses tombamentos? Porque muitas pessoas têm o imóvel tombado e não aceitam, não acham aquilo. Ou seja, a sociedade, eu vejo, ela tem que discutir o quê? O que é bom pra nós? Porque é aquela velha história. Vamos preservar seis quarteirões? Nenhum quarteirão? Vamos derrubar tudo? Ou vamos preservar o quê? É a mesma coisa de quando você guarda um álbum de família. Vamos jogar fora o álbum? De casamento, de formatura... Ah, tá empoeirado. Vamos jogar fora. Tem gente que faz isso. Joga fora. Ah, vamos guardar e fazer um quadro. Igual era antigamente. Ou fazer uma pintura a óleo daquelas fotos. Sim. É uma tratativa. Essas decisões são baseadas no quê? Por mais que você fale, ai sim, ai não, é afetividade. Qual o tipo de afeto que eu tenho com aquilo, com aquela memória? Aquela memória pode ser uma coisa que eu simplesmente raso e joga fora. Só que o que acontece? Quanto aquela cidade, aquela sociedade se preocupa com aquela memória? Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Questão de interesse. Seria um conflito de interesses? Seria isso? Não, nem interesses. É o... Tratar a memória... Quando eu digo assim, Edu, você entendeu. Acho que o pessoal também entendeu. É tratar a memória coletiva. Qual a importância daquele grupo social, daquela... Por exemplo, eu vou montar um museu sobre os engenheiros formados na faculdade tal. Será que aqueles engenheiros lá... Se eles se sentirem que é importante aquilo, eles vão fazer... Ah, vamos montar um acervo, um museu. Duas salas falando sobre a história da nossa universidade. Será que é importante para eles? Se eles viram essa importância, é muito do afeto em relação àquela memória histórica. Porque tem memórias que podem ser importantes, ou memórias que a própria sociedade decidiu naquele momento, que não é tão importante, que não é relevante. Ok. Uma discussão que teve a última, que eu inclusive participei, que eu achei super... bem interessante, foi sobre a reforma do museu do Ipiranga. Certo. Depois virou o Museu Paulista e cada hora se discute. Aliás, se discute até o nome do museu. Os nomes dos museus estão em discussão. Vocês podem ver Tiradentes, tem discussões sobre a história de Tiradentes. Ou seja, eu acho que a memória, ela também não é uma coisa fixa. Ela não está... Ah, a memória já foi feita, está aqui. Não. Hoje se discute o quê? Será que aquele fato lá... Vão aparecendo novos fatos. E baseado em novos fatos, em novos fatos históricos, que são descobertos, vai se mudando tudo. Hoje o... Qual o nome vamos dar? Foi o grito da independência? Aliás, existiu a independência? Aliás, aquele grito de piranga aconteceu? Começa a se questionar. Sim. E eu acho incrível. Por quê? Mostra o quê? É o afeto. As pessoas passam a ter interesse naquilo. Será que foi daquela forma? Fica instigando ali aquele assunto, né? Para ver qual foi na real. Bom, e falando de museologia. A gente está falando um pouquinho de museus, até o Museu do Ipiranga. Para quem não sabe, é um dos maiores museus de São Paulo, que foi reinaugurado agora, nessa década de 2020. E eu gostaria de te perguntar, a formação específica em museologia, ela é importante para a pessoa trabalhar no museu, para a pessoa ter acessibilidade? Ou ela é um plus para quem quer fazer pesquisa? Como que é essa formação? Olha, antes, né? Bem... Nem existia esses cursos. Sim. Esses cursos, na verdade, são cursos extremamente novos, né? O que eu vejo, assim, é que a pessoa que vai trabalhar... Na verdade, o museu tem que tirar esse estigma. Ah, o que é um museu? Nossa, tem que ser um de mármore. Não, o museu... Não. O museu, na verdade, ele é o quê? É um acervo de conteúdos históricos ali. Ou seja, se questionou muito... A pessoa que vai trabalhar com isso, primeiro ela tem que ser uma pessoa que tem que ter afeto sobre o assunto. Sim. Claro, não adianta ter só o afeto, ela tem que ter o conhecimento, tem que ser um historiador. O que eu vejo, assim... Ah, tem que ser formado em museologia, ou tem que ser formado num curso específico. Eu vejo excelentes jornalistas trabalhando com história. Excelentes publicitários trabalhando com história. E tem o apego afetivo. Que tem o apego afetivo. Sim. Claro, são várias disciplinas... Na verdade, o museu que eu vejo, eles são várias disciplinas se conversando. Na verdade, é uma conversa, assim, com vários... Não basta apenas ser um historiador. Hoje nós vimos no Museu do Ipiranga, que também envolve arquitetos, que os arquitetos que fizeram a reforma têm que conversar com o historiador, que têm que conversar com vários outros segmentos, vários outros saberes. O museu são vários saberes. Ou seja, com a arqueologia, com as vestimentas... Sim. Ou seja... Com a língua... Não dá pra eu falar, ai, quem vai mandar no museu tem que ser uma pessoa com essa formação assim, assim... Ou com aquela área específica. Não rola. É, igual, tem muito historiador que acaba falando, não, as memórias têm que ser preservadas por um historiador. Aquele jornalista não pode falar sobre aquilo. Uau! Acontece. Por exemplo, tem inúmeras publicações feitas por jornalistas sobre fatos históricos baseado no que eles estudaram. Mas isso é assunto pra um próximo programa. Com certeza, é. Rafael, foi um prazer ter você aqui. Muito obrigado por ter vindo, participado do nosso Claquetes da Educação. Eu gostaria que você deixasse sua mensagem final e as suas redes de contato, um e-mail, pra que o pessoal possa entrar em contato com você, pra palestras, pra um bate-papo, e pro que é mais. Então, eu trabalho já nessa área há muitos anos e o que eu vejo é o seguinte, que quanto mais se falar sobre o assunto, melhor. Eu acho que, por exemplo, o racismo, homofobia, todos os movimentos de classe, inclusive as populações periféricas, são uma construção da memória. Porque você recebeu isso. Quando você discrimina alguém, quando você fala sobre algum assunto, o importante é você pensar, da onde veio isso? Da onde? Resgate, às vezes, a sua própria história é importante, inclusive pra qualquer outro saberes na área de psicologia, arquitetura, tudo. Até a sua casa que você for construir, tem todo um lado do seu passado. Tem todo, você não tirou aquilo do nada, né? Meu nome é Rafael Ferraz, eu sou professor do Estado há muitos anos, trabalho com comunicação social, falando sobre história há muito tempo, e falando principalmente do nome que eu mais gosto, que nem é história, seria a memória. A memória de um povo, a memória de uma sociedade. Eu vou deixar meu WhatsApp, 11 9 4402 7617. E agradeço o tempo aqui, e qualquer, pode me chamar para os próximos podcasts, que eu gostei. Com certeza. Bom, esse foi o nosso Claquetes da Educação, o seu podcast informativo. Eu agradeço ao Rafael, agradeço a você pela sua audiência. Vou deixar aqui as redes de contato dele e também do nosso programa. Fique acompanhando e até a próxima. Tchau!